Senhoras e senhores do canal, hoje eu tô aqui pra provar pra vocês que você que quer aquela imitação dos seus sonhos, que você deseja imitar, aquela imitação que de repente vai te ajudar a conquistar aquela gata, que vai te ajudar a conquistar aquela vaga de emprego, você é capaz. Hoje eu vou provar na prática que qualquer pessoa pode fazer uma imitação. E é por isso que eu estou abrindo o meu curso Mestre das Imitações. E a cobaia que eu trouxe aqui pra provar pra vocês é nada mais nada menos do que a minha patroa, a minha esposa. Ou então, melhor dizendo, a dona da porra toda. E vamos começar o nosso primeiro... Vamos começar o primeiro módulo do curso Mestre das Imitações. Vamos lá. Eu separei aqui algumas imitações que elas não geraram, elas são um pouco clichês, né? Mas, por exemplo, o primeiro exercício vai ser na voz do Silvio Santos. A imitação do Silvio Santos é uma imitação que é muito clichê, mas muita gente quer fazer, muita gente tem um sonho de fazer. Tem gente que faz bem, tem gente que acha que faz bem, não é verdade? Só que aqui a gente vai aprender... Não, calma aí, tu não sabe fazer. Se eu soubesse fazer, tu não está fazendo o meu curso. Então, pô, tem que provar, por exemplo, que o curso é bom. Inclusive, são vagas limitadíssimas, tá, gente? Vamos lá. A imitação do Silvio Santos, eu separei três frases que o Silvio Santos, ele diz bastante. Como o clássico, ma oi. Você escreveu oi. Oi de... é ma oi, né? Vamos lá. Ma oi vem pra cá. E o terceiro é o mais você, só que eu vou substituir pelo bem bolado, né? Então, vamos lá. Qual é o segredo atrás da imitação do Silvio Santos? É só você botar a voz aqui, ó, ó, você que tem gogó, eu tenho gogó, não sei. Tenho. Você tem, não? Um pouquinho. Eu vou gogói em terra. Eu tenho um pouquinho de gogó. Vamos começar com o tom, você joga a voz aqui pra garganta, aí você fica praticando, ó. Ma oi. Não, calma. Desculpa. Novamente, aquela lula ansiosa. Eu tô tão drogada. É aquela lula ansiosa. Desculpa, mestre. Ma oi. Repete comigo. Ma oi. Ma oi. Já avisei que vai dar merda isso. Tá quase. Tá quase. Vamos pra próxima frase. Bem pra cá. Bem pra cá. E vamos fazer também o bem bolado. Bem bolado. Não, mas aí tá falando normal. Isso deve provar, não. Eu tô falando normal. Vamos lá, vamos lá. Poxa, eu achando que eu tô fazendo... Um segredo da imitação é você imaginar que você é, né? A verdade sempre é que você... Não, precisa fechar o... Você tá fechando os olhos. Mas você, mas... Oi. Mas você, mas... Oi. Mas vem pra cá. Mas vem pra cá. Bem bolado. Ah, bem bolado. Bem bolado. Bem bolado. É. As pessoas podem ter um pouquinho de dificuldade no começo. Mas... Se você... Calma aí. Calma aí. É um processo que exige um pouco de treinamento. Mas se você pegar essas três frases. Mas oi, mas vem pra cá. E bem bolado. E você ficar repetindo com essa dica que eu dei, você vai conseguir. Vamos pra próxima imitação. Beleza? Dá joinha então. A próxima imitação é uma imitação um pouco mais complexa. Tá? Ela exige um pouco mais de potência vocal. Vamos dizer assim. É a imitação do Raul Gil. Raul Gil você conhece. Raul Gil, né amor? Eu conheço. Por que a alegria de comigo? Tipo se gabando. Eu conheço a Raul Gil. É fácil de imitar. Quê? Cara, eu tô tudo perdendo a credibilidade aqui no vídeo. Tá? Vamos lá. O Raul Gil eu separei três frases também que é. Vamos aplaudir. Você tira o chapéu e o chi. Tá. Agora vamos lá. Eu vou fazer aqui essas três frases e depois eu vou te dar a dica. Tá bom? É. Vamos aplaudir. Você tira o chapéu e o chi. Tá de novo. Tem um segredo da... Inclusive eu vou dar essa dica da expressão facial. Ajuda muito também pra você que quer imitar. Já desiste de imitar? O segredo do Raul Gil é você sofrer um pouco no tom da voz. Tipo uma sofrência aqui. Aqui nessa parte do peito. Você... Esse tom que eu quero. Tipo aquele meme do pai chorando. Sabe esse meme do pai que reencontra o filho e chora? Vou botar aqui o meme. Tenta manter nesse tom. Vamos aplaudir. Vamos lá. Repete comigo. Vamos já aplaudir. Agora é a sua vez. Vamos aplaudir. Mas faz com vontade. Vamos aplaudir. É a sua vez, amor. É, eu já tô fazendo mil vezes, já fiz quatrocentas vezes. É que eu não entendi muito bem como que é. Amor, vamos já aplaudir. Entendeu? E abrir a boca assim. Tem. Então nós no meu processo, ó. Se você dá uma esticada no ar. Aplaudir. Vamos já aplaudir. Aplaudir é mais calmo. Entendeu? Vamos lá. Vamos aplaudir. Estamos chegando no resultado aí. Estamos chegando. Agora... Ah, tá parecido. Tá, tá, tá. Tá parecido. Ele é doente, mas tá... Tá parecido. Você tira o chapéu. Você tira o chapéu. E o... Ah, é o Silvio Santos. Mas eu... Oi. A sua risada do Raul Gil é a risada do Silvio Santos. E agora o X. 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 Isso aí é honesto, tá capitinho? Agora, a terceira imitação é a imitação que muita gente gosta, que é a imitação muito referência, que é a imitação do Cid Moreira. Cid Moreira, ele é marcado por essa voz grave, né? Que é... Vamos lá. Cid Moreira. Aí ele tem as três frases dele, que são... Ele sempre diz... Ele não fala isso. Ele fala isso, sim. Ele não fala isso? Deixa aqui nos comentários se você já viu o Mr. M. O Mr. M. O Mr. M, ó. Caralho. O Mr. M nem fala, caralho. Se você já viu o Cid Moreira falando... Vamos lá. A primeira frase. O segredo é você também colocar aqui pra garganta, só que ao invés de sofrência, que é igual do Raul Gil, que é... é você. Não é... É. Parece um carro. É. Imagina um carro, de repente, você... E dá uma tremulada, ó. Cara, isso, isso. Vamos lá. O Mr. M. Fala. O Mr. M. O Mr. M? O Mr. M. O Mr. M é o irmão do Mr. M. O Mr. M. O Mr. M. O Mr. M. Tá. O Mr. M é o irmão do Gil Gomes. Tá parecendo o Gil Gomes. O Mr. M. Beleza. Então vamos passar esse daí, né? Vamos passar. Tá difícil. Tá difícil? Vamos pro próximo, que é Tony Ramos. O Tony Ramos, ele é uma imitação, que ele é uma imitação muito calma. Eu separei aqui três frases do Tony Ramos, que é... Olha a coisa bonita, olha a coisa linda, amigos da escola. Essas são três frases. O segredo pra imitação do Tony Ramos, qual é? É você fazer essa carinha, fazer boquinho de cu, ó, cu, boquinho de cu, e começar a falar um pouco com a garota assopradamente, ó. Olha a coisa bonita. Vai. Fazer o que, boca de cu? Olha a coisa bonita. Olha a coisa bonita. Tá imitando um chinês. Olha a coisa bonita, né? Olha a coisa bonita. Você é homem, irmão? Sim. Não, vai do teu jeito. Eu não vou te interromper. Vai. Olha a coisa bonita. Olha a coisa bonita. Olha a coisa linda. Ficou um perfeito chinês. Mas Tony Ramos tá longe, tá? Mas se você praticar, tenho certeza que você vai conseguir. E você também. Se inscreva no curso Mestres da Imitação. Agora, a próxima imitação e última é a imitação que todo mundo tá fazendo. Uma imitação que tá em alta, tá fazendo sucesso. Que é a imitação do presidente Bolsonaro. Inclusive, é uma imitação muito simples também de fazer. Por quê? Porque é só você travar a sua linguinha e também jogar gargalha. A maioria das imitações tá nessa área aqui. As imitações que tem um tom mais grave. Tá bom, gente? Então vamos lá. O Bolsonaro, ele fala Olha nessa questão aí No tocante aí E tá ok Vamos lá Olha nessa questão aí Lembrando que não é questão É questão Não é inglês Não é inglês Olha question Olha question Olha nessa question Se fosse o Bolsonaro falando aí Olha nessa questão Aí Vamos lá Olha nessa questão Aí Vai O nível ficou difícil aqui É o último nível Olha nessa questão Aí Olha nessa questão Aí Você não conseguiu falar a questão? Calma aí Olha nessa questão Aí Questão Não tenho conseguido falar a questão Tá Então vamos pular essa frase Vou te dar uma colher de chá Tá bom? No tocante Aê Não é possível que você Acho difícil no tocante Aê Vai No tocante Aê No tocante Aê Tu tá imitando um gaúcho No tocante Aê Churrasco, batre, legal Tu tá imitando um gaúcho Tá bom Senhoras e senhores do canal EuRossia Espero que vocês tenham gostado Do primeiro módulo do curso Mestres da Imitação Eu que sou o melhor coach de imitações Inclusive o melhor E o primeiro coach de imitações Até porque qualquer pessoa pode ser coach de qualquer coisa Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Toda semana nós temos atualizações aqui Muito obrigado meu amor por participar Posso pedir uma coisa? Pode Imita a Latisha A Latisha? Tá bom Latisha é uma personagem Que eu criei Que é aquela personagem dos filmes americanos Aham Aham Tchau 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 Tchau